Já ou jamais? Fez nascer chifre na cabeça do toureiro. Jamais. Eu jamais, tio. Viu nascer chifre na sua cabeça? Acho que já, tio. Já. Acho que já. Não, o cabelo é de camarga, de camarga heróis é fechamento. Não, é na vida. Mas já, certeza que eu tomei nas costas, certeza. Certeza. Você também já tomou nas costas? É, todo mundo. Você também, todo mundo já tomou nas costas. Para, os caras falam, é que os caras, mano, é igual o... Maravilha, falou um baú aqui. A gente esquece de estar gravando aí. Você nunca tomou um veneninho? Pô, pra alegrar o palhaço? Não. Nunca, juro, nunca não, mas se para. É isso aí, é a mesma coisa. Já tomou nas costas? Não. Não, então, todo mundo fala a mesma coisa. Não tem personalidade. Eu não soube, caralho. Tomar um veneninho para deixar o palhaço contente e nunca tomou. Nunca, mano. Tô falando da Mercedes. Eu tenho medo de morrer, que eu não tenho coração bom, não. Todo mundo fala esses bagulho aí, é. Tem uma coração acelera, não sei o que, é. Eu vou, eu vou. Você tem oi? É pra experimentar? Aqui, agora eu não tenho, não. Não tenho, não. Mas acho que num carro ali, eu acho que eu tenho.